É, em Adamantira, uma rua precisou ser interditada após a estrutura do telhado do prédio do Instituto Educacional da cidade desabar por conta da chuva. A gente tem algumas fotos para te mostrar. Olha só, o local estava desativado desde 2016. Moradores disseram que a queda da estrutura causou um forte barulho. Donos do prédio e funcionários da prefeitura foram até o local para tomar as providências para que a área fique em segurança. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados e não houve feridos.